olá pessoal tudo bom tudo jóia só recebi um filme muito legal que estou projetando agora original de 1941 da segunda guerra mundial muito bacana na verdade é como se fosse um making of lá mostra os os bastidores de um estúdio na França pessoal mostra a câmera ali tá vendo essa câmera é 70 milímetros 35 milímetros cinema mesmo e muito interessante que como se fosse um estúdio a gente sabe que Hitler filmou muito e olha que maluco eles têm aqui um raunebo raunebo mesmo eu um ufo nazista é muito interessante filme foi feito pela mandado para um amigo meu pessoal da equipe do maciel e tem aqui um canhão e isso deve ser os bastidores de alguma filmagem mesmo nazista enfim de propaganda nazista a gente sabe que eles fizeram muito isso mas o importante dizer e os ufos surgiram teoricamente na Alemanha através de toda uma equipe de Himmler ahm Von Braun através de escritas isso feitas de maneira muito estranha conseguiram as informações fizeram vários ufos não deram certo ahm 4 deles estão na área 51 primeiro foi feito em 1931 mas enfim nunca levantaram voo isso aqui na verdade deve ser alguma filmagem de algum bastidor muito interessante realmente pena que e aí e aí